O Mui 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 Mori-me-a-dolo e mori-va-para-ná Mori-va-para-ná-lí-a E-a-ma-ra mori-le-i Gramer-so-ro-jo-be-gui-la-jama-de-jama-de-jama-de-jama-e-to Gramer-lo-gui-la-koto-so-ro-ro-so-ja E-e-e-e-e-e-koto-boga-a Em-arte-co--ho-mui-i úpore-aga-ta-ta Thio-dure-mui- problem-use-co-hu-more M Rolling- Cooper-bga-po-oh-he-me- embom- comercial- également- Orre-hamur-gum-er-ancamin- Boston-can-au-diso-re-r-��- calories-re- sincerely-fu- Illinois-rese- градÍ-ta-ta-ta Orre-hamur-gum-er-pe-co-char-vida-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Se é inglês, o namaz. O meu gravar e se marcará, Má doming de paz, O que eu má doming, Que é muito mais e o abraço. O meu gravar e se marcará, Má doming de paz, O que eu má doming, Que é muito mais e o abraço. Eu estou batendo, Eu estou portando, Eu estou aqui de casa, Vou dar sombra, De cada um, De ti, Mãos caramался amor Mãos caram83 E a Minecraft E a América A América E a América E a América Eu sou pr eat em ... E aí, muito hitter sorra aí, como eu já falei, Boca-chota, sun, 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 Tu dizem que hispãn-mãe goleis, Oto e chute fudimãn oitro, Tarei primarismos e chagrindo-e tui pai-tore, Mata-mota, sepãs que boca goleis, Adei asam boca-ta tuidei, Time pass-corti boli-ris songe, Adei bia-a-gora-t-semo-e-e-e-se, Adei bia-a-ho-je-a-chi bai, Tiri-i-a-bos-a-gora-t-o-e-e-se-e-te-or, Konshe-kong bia-a-t-cinta-korre, Koto-a-t-kora-t-kora-t-boh-e-e-r-a-sa-t-ha-ghu, E aí, re, campagol, toke-kora-chola-e-boh-e-cha-ta-a, Tuito-mo-re-a-t-nambar-dushman-re-e-hara-a-n-kô, . Ah, Toghe Khoa, Kote-e-n-Dhiya-kora-boh-e-re, . Khere, campagol, E aí, lojjal goro, A aí, lojjal goro-e-na E aí, lojjal ho-e-na-na-na? Ok, ok. E aí, Dhiya-kora-boh-e-y-a-kora- Kote-ar-phor-en-boh-e-y-a-s-e-r-t-ra-r-e-boh-e-r-e-s-e-r-t-ra-a-r-e-r-e-r-e-r-e F-o-e-r-e-r-e Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço